E meninas, eu vou estar ensinando este laço aqui. Só que esse que eu vou fazer hoje, eu vou fazer ele aqui com duas voltas, aqui só tem uma, ele é mais simplesinho. Então, vamos lá. Você vai precisar de dois pedaços desse, 23 centímetros. E a renda, dois pedaços de 23 centímetros também. Agora a gente vai estar fazendo aquela marcação no meio do laço. Aperta bem, marca a outra fita. Ó, primeiro. Agora a gente vai pôr essa daqui. Vai pôr a renda. Vai vir até o meio. Não sei se dá pra vocês verem a marquinha. Coloca no meio. Deixa passando um pouquinho do meio, que é onde a gente vai estar passando a costura. Agora a gente alinhava. Então, isso agora a gente vai para o outro. Vou colocar o lado brilhante com a foto. Olha só. Coloca um pouquinho pra frente do meio. No meio. E alinhava. E alinhava. E alinhava. Depois de puxar a linha, você vai dar aquelas voltas que é pra segurar bastante o laço. Eu uso a linha de pipa. É melhor pra fazer essas coisas. Arremata. É um laço simples. Porém, ele tem a renda que dá um charmezinho muito grande nele. Fica bem mais delicado. Porta. Olha como fica lindinho. Agora, a gente vai fazer as pontas dele. As pontas dele... Ó. Esqueci. Atrás. Vai dar 17 centímetros de ponta. Você vai marcar o meio. Alinhava o meio dele. Em cima da marquinha do meio. Agora, você puxa e dobra ela assim, ó. Puxando pra baixo. Pra fazer as pontas. Agora, a gente vai arrematar. Arremata. Depois de arrematado... Corta. Olha como fica as pontas. A gente vai passar cola... Aqui. E vai colar no laço. Atrás do laço. Agora, a gente vai fazer a parte do meio. Peguei uma fita número 5. Dobrar no meio. Selar as pontinhas. Pode estar selando com isqueiro. Agora, a gente vai... Pra parte da colagem dele. Pode estar colando ele no bico espato, como eu fiz. Ou numa tiara. Numa faixinha. Mas esse eu vou colocar ele na... Numa buchinha. Vamos pôr... Cola... Opa! Cola ele no meio. A buchinha no meio. Ó, passa a cola. Aperta. Agora, a gente vai passar a fita. Nesse aqui, a gente vai começar pelo... O meio dele aqui em cima. Que é pra fita ficar o acabamento pra cima. Ó. Abre as fitas. Põe um pinguinho de cola. Passa a fita. Segura. Agora, na buchinha de... Novamente, você coloca um pinguinho aqui. Passa e segura. Ajeita a fitinha aqui, as pontas. Agora, a gente passa um pinguinho de cola. Aqui entra... Nesse cantinho aqui, eu vou passar na própria fita. Pra facilitar. E agora, aqui em cima. Segura. Pra cola dele ir bastante. Feito isso, agora a gente vai... Ó. A gente vai... Colar... A manta de estraias. Eu corto com a manta de estraias assim. Eu venho aqui... Vou medir... Mais ou menos onde... Ó. Vou dar mais ou menos isso aqui. Vou pôr uma carreirinha a mais... Que é pra garantir... Vou passar... Passar a cola... Só uma pontinha... Bem posicionando... Você quer que ela fique...